Bom dia a todos. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer uma vez mais pelo privilégio de vocês terem se lembrado de nós e nos dado a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. É sempre uma alegria muito grande poder vir aqui e compartilhar um pouco do estudo que a gente desenvolve, que a gente aprende com os nossos amigos, com os nossos companheiros e irmãos. Essa casa é uma casa muito querida, onde nós somos sempre muito bem recebidos e eu agradeço imensamente pela oportunidade e pelo convite de aqui estarmos. Nessa manhã nós vamos dar uma visitada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando nós abrimos o capítulo e fazemos a leitura dele, ele diz o seguinte Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Uma das coisas que a gente mais aprende, Haroldo Dutra Dias fez algumas contribuições impressionantes e fantásticas no estudo da doutrina espírita. Mas uma das contribuições mais importantes que Haroldo nos traz é que nós aprendamos a ver, olhar e a estudar o Evangelho num contexto muito maior do que simplesmente aquela frase que nós estamos lendo ou que nós estamos pegando naquele instante. Se a gente pega essa frase de Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque estarei indo, preparando-vos os lugares e etc. E se a gente pegar só essa frase, ele fala, então onde ele tirou isso? O que ele quer dizer? Qual é o contexto desse negócio? Haroldo nos ensina, Haroldo nos convida a nós olharmos o Evangelho no seu aspecto temporal, cultural e étnico da época. Que toda vez que nós olharmos uma frase, que nós olharmos uma passagem, que nós estudemos em que circunstâncias que o Cristo estava envolvido ou em que circunstâncias a situação se passou, o que estava relacionado com aquele fato, como é que a cultura e a civilização da época se portavam perante aquele fato, para que a gente possa ter uma compreensão muito maior do seu ensinamento. Quando a gente se remonta ao tempo de Jesus, nós temos que lembrar que aquela situação em que aquela sociedade, principalmente a sociedade judaica em que ele estava inserido, era uma sociedade que pensava completamente diferente daquilo que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da nossa visão ocidental. Naquele tempo, naquela sociedade, a mulher não era considerada como um membro efetivo da sociedade. As sociedades eram estabelecidas por suas castas e por suas funções. Muitas das pessoas e da população envolvida não tinham direito a nada. O respeito que se devia aos sacerdotes, aos senhores da lei, era supremo, até quase como uma fidelidade cega. Muitos dos ensinos que eram passados pela civilização e pela sociedade na época, não correspondiam na sua atualidade com aquilo que a gente entende hoje como exemplo e a sequência do trabalho de Jesus. Então, Haroldo nos convida a nós olharmos essas passagens, a nós olharmos essas situações de uma forma muito mais ampla. E é o que eu convido todos a fazerem agora. Quando a gente olha essa passagem, há muitas moradas na casa do meu pai, ela é a abertura do capítulo 14 do Evangelho de João. Só que essa passagem, essa abertura, não se dá, não inicia no capítulo 14. Ela inicia no capítulo 13. Quando Jesus reúne os seus apóstolos para a chamada Última Ceia. Quando ele reúne todos ao seu redor, para que possa passar as últimas orientações e as últimas instruções aos seus apóstolos. Para anunciar-lhes algumas novidades, algumas notícias, que pegarão muitos de surpresa, inclusive. Então, esta passagem especificamente, começa no capítulo 13, no versículo 33. Onde a gente lê no Evangelho de João, meus filhinhos, diz o Cristo, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro, então, lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então, Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que, antes de o galo cante, você me negará três vezes. E aí, encerra-se o capítulo 13 e passamos ao capítulo 14. Na casa do meu pai, há muitas moradas e tudo mais. Agora, para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Por que que vocês não podem me seguir agora? Porque vocês ainda não estão preparados para viverem no lugar para onde eu estou me dirigindo. Quando a gente volta para o Evangelho, segundo o Espiritismo, logo depois desta passagem, Allan Kardec, no item 2, nos diz o seguinte, A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Ou seja, para onde o Cristo estaria retornando, os apóstolos ainda não estariam preparados a irem com ele, porque não estavam prontos a viverem no mesmo estágio, no mesmo estado, no mesmo ambiente, na mesma psicosfera que o Cristo. Então ele estava dizendo que ele estava indo preparar o seu terreno para que quando eles estivessem prontos, eles pudessem retornar e pudessem seguir adiante com o Cristo. Agora, vamos sair um pouco do aspecto religioso, do aspecto que nos traz a mensagem do Evangelho. Vamos colocar a nossa cabeça para raciocinar um pouco mais em termos daquilo que a ciência hoje, com os fatos científicos, nos trazem e nos oferecem. É importante nós lembrarmos que quando o Evangelho foi elaborado, quando o Evangelho foi escrito, após a passagem de Jesus, porque nem ele, nem nenhum dos seus apóstolos direto deixou algum registro escrito na hora em que os fatos aconteceram, nós não tínhamos naquela época as informações e os conhecimentos que a sociedade tem hoje. Quando a gente olha para o nosso universo, para aquilo que nos circunda, embasados nas informações que a ciência nos traz, nós vamos nos deparar com uma realidade hoje que nós conseguimos compreender claramente essa passagem. O Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência que nos convida a raciocinarmos e juntarmos os aspectos e os conceitos religiosos com os aspectos e conceitos científicos que nós temos. E a partir daí nós possamos montar, formar e montar uma filosofia de vida, de existência, de exemplos e de comportamentos que nos levarão a um progresso infinito. Quando nós juntamos o aspecto religioso com o aspecto científico, a nossa mente começa realmente a olhar as coisas de uma certa forma diferente daquilo que nós estamos acostumados. Vamos pensar um pouco hoje naquilo que nos circunda, na nossa galáxia. Essa foto que nós temos aqui é uma foto, não é um Photoshop, não é uma montagem, não é um desenho. É uma foto tirada no deserto do Chile, de um dos laboratórios, um dos observatórios astronômicos que existem por lá. Esta é a foto da Via Láctea. Ok? Então esta foto aqui representa a luminosidade que as estrelas deixam e informam na formação da Via Láctea. Quando a gente olha para isso, a primeira pergunta que faz é qual o tamanho da nossa galáxia hoje? Via Láctea, only. Os cientistas falam na ordem dos bilhões de estrelas. Bilhões, não é milhões, não. São bilhões de estrelas. A Via Láctea hoje tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Se você pegar de uma ponta da Via Láctea, viajar 100 mil anos à velocidade da luz, essa é a distância que nós vamos percorrer. É uma grandeza que muitas vezes a gente até não consegue compreender. Foge da nossa compreensão. 100 bilhões de estrelas. Isso na Via Láctea. E na galáxia que está mais próxima da gente, que é a Andrômeda. A Andrômeda tem um diâmetro de 220 mil anos-luz. Se falam em mais de um ponto, mais de um trilhão de estrelas. É uma galáxia mais próxima da Via Láctea, maior do que a nossa. A outra, essa M87, é uma galáxia tão gigantesca que só o seu buraco negro central tem o tamanho quatro vezes maior do que a órbita de Netuno. A órbita de Netuno é a órbita, digamos assim, mais distante do Sol. Amplia-se em quatro vezes essa órbita. Esse é o tamanho do buraco negro. Não é o tamanho da galáxia. Esse é o tamanho do centro dela. Então, são grandezas, são coisas, são dimensões que nós não conseguimos entender e compreender hoje. Agora, vamos pensar um pouquinho nesse Deus que a gente conhece. Nesse Deus que a gente escuta falar. Que é um Deus que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra, nos demonstra. Que é um Deus de amor, de bondade, de sabedoria, de justiça, de perfeição absoluta. Com todos esses conceitos, nós conseguimos imaginar um Deus que vai produzir alguma coisa que não tenha um propósito? Um Deus que vai produzir algo somente para nos encantar os olhos nas belas noites de verão que a gente passa aqui nas praias de Port St. Lucie? Para que a gente possa ficar encantado com aquela beleza? E se fosse só para nos encantar, por que que ele criaria coisas que os nossos olhos não conseguiriam ver e alcançar a olho nu? Qual é o propósito disso? Na nossa humilde opinião, não há criação sem propósito na obra divina. Porque não há erros nos planos de Deus. Tudo o que Deus faz, toda a sua criação, tem um objetivo, um propósito, um fim. Ele não desperdiçaria os seus recursos em coisas inúteis. Quando nós pensamos nessa grandeza, nessa magnitude, será que ele criaria tudo isso só para o Nelson Bell prazer? Ou ele criaria isso com uma outra finalidade? O raciocínio nos diz e nos traz e a nossa ciência e a nossa evolução nos mostram que em todos esses planetas há um princípio, há uma evolução, há um fundamento e há uma finalidade para toda a sua obra. Nada é desperdiçado. Se essa obra existe, se esses planetas estão disponíveis, é porque eles têm uma função no nosso plano e no nosso desenvolvimento. É importante nós salientarmos também como é que nós conseguimos definir nós elementos que estamos aqui hoje. muitos de nós, até pelas nossas tradições cristãs religiosas do passado, nós pensamos que nós somos um corpo que porventura temos uma alma e estamos vivendo nessa terra. O Espiritismo nos mostra uma definição e uma visão muito mais abrangente do que essa. O Espiritismo nos incida e nos convida a pensar que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, que temporariamente estamos em uma vivência material para que possamos estar recebendo as lições que necessitamos para o nosso progresso infinito. Como nós somos seres imortais, a imortalidade é uma realidade na nossa existência. Se a imortalidade da alma, do nosso espírito é uma realidade, o nosso processo de evolução e de crescimento é uma constante nessa jornada que nós desfrutamos. agora, quando a gente volta de novo para o livro dos espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação que nós temos? Nós definimos o que nós somos? Espíritos imortais que estamos temporariamente numa existência na carne para que a gente possa receber as informações necessárias. E isso é o que está escrito na questão 132 do livro dos espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, a espiritualidade superior nos responde, Deus lhes impõe, notem o verbo, não é concede, permite, autoriza, pede, deixa, é impõe, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as visitudes da existência corporal e assim por diante. Muito bem, se nós estamos aqui para atingirmos a perfeição, cada um de nós temos na nossa vida, na nossa existência, um modelo que nós seguimos. Um modelo de parâmetro, um modelo de vivência, é um modelo que nós queremos atingir. No caso de um modelo de perfeição, quem seria a figura, quem seria o líder, quem seria o exemplo máximo que nós almejaríamos alcançar para chegarmos à perfeição divina que o Pai espera de nós? E a pergunta 625 do Livro dos Espíritos nos responde isso claramente. Vide Jesus. Se Jesus é o exemplo máximo de perfeição que nós devemos estar algum dia alcançando, devemos estar chegando próximo dele, será que em uma só existência, uma só vida, com todos os percalços e dificuldades que nós temos, nós conseguiríamos alcançar, entender e principalmente praticar os ensinamentos e os padrões morais de comportamento que o Cristo nos deixou, nos exemplificou? Eu não posso responder quanto a vocês, a mim eu posso, com certeza não. Seguramente que uma só existência não seria suficiente para que eu pudesse entender e praticar os seus ensinamentos. Eu necessitaria de outras vidas, de outras oportunidades de existência, de estudos, de aprendizado, de práticas para que eu pudesse chegar nessa perfeição. Se nós, como pais, na terra, na matéria, imperfeitos que somos, ainda com tantas dificuldades, somos capazes de dar aos nossos filhos muitas e muitas oportunidades cada vez que eles cometem algum deslize, um equívoco, um erro, para que eles possam fazer de novo, para que eles possam reparar, para que eles possam aprender efetivamente. Por que o Pai Celestial, que é o perfeito exemplo da suprema justiça do amor e da misericórdia, não daria a cada um de nós também uma outra oportunidade para que nós pudéssemos aprender e praticar os ensinos daquele modelo? Se nós precisamos de mais do que uma existência, então, como consequência lógica desse raciocínio, nós precisamos de outras vidas para que nós possamos chegar lá. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Acabou de chegar para uma outra experiência, já com outro conhecimento, com outro nível. E à medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, nós vamos também precisando de ambientes mais adequados ao nosso campo evolutivo para que a gente possa se executar, para que nós possamos praticar tudo aquilo que nós precisamos. E aí, na parte segunda do livro dos Espíritos, na parte, no capítulo 4, que diz o seguinte, ou que a pergunta é a seguinte, quando trata da encarnação nos diferentes mundos, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. a que passamos neste globo não é a primeira nem é a última e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Então, se nós passamos por diversos mundos e por diversas situações e por diversas oportunidades, isso nos mostra que nós temos um caminho evolutivo muito grande a percorrer. Vamos voltando aos nossos exemplos da matéria. Quando nós começamos a nossa vida escolar, quando nós começamos a nossa caminhada na jornada do conhecimento, nós começamos lá na Elementary School, da Elementary School a gente passa para Middle School, da Middle School a gente vai para High School e assim por diante. Mas por que que a gente faz essa transição? Por que que a gente faz essa passagem? Porque na Middle School, na Elementary School, nós vamos aprender os elementos básicos da nossa educação. O conhecimento das primeiras letras, das primeiras palavras, as primeiras noções de comportamento, de respeito, de disciplina e assim por diante. Quando nós chegamos ao final deste último ano, aquele ambiente que nós estamos na Elementary School já não nos cabe mais. Nós precisamos de alguma coisa maior, onde novos horizontes se abrem, novos desafios aparecem. E nós passamos então para a Middle School, onde a relação de amizades, onde o contato com aqueles nossos amigos vão nos despertando para outros valores e realidades que a gente sequer imaginava que existiam. Porque nós ainda estávamos muito próximos e muito ligados ao nosso núcleo familiar original, a nossa família, a proteção do pai e da mãe, cuidando da gente, fazendo os elementos básicos ou fazendo o cuidado básico que nós precisamos. Quando a gente passa para a Middle School, outras coisas começam a aparecer. os amigos começam a se tornar mais importantes. Atividades extras classes começam a aparecer. Novos conceitos e novas ideias vão surgindo para nós. E a gente passa aqueles três anos como aquilo se fosse a grande descoberta da nossa vida. Terminando na Middle School, nós vamos para a High School, onde um novo mundo se deabre e se descortina. Novos valores, a descoberta do corpo, a descoberta da influência dos hormônios na nossa vida, a relação, as novas tarefas, as novas responsabilidades, a preocupação com o futuro, a preparação com o college, outras coisas vão aparecendo, mais responsabilidades vão nos chegando. Da mesma forma que nós temos essa estrutura de crescimento baseado no conhecimento em diversos ambientes diferentes, quando nós tratamos da nossa vida espiritual, o conceito é o mesmo, só que numa dimensão universal. nós precisamos de outros planetas, de outros ambientes que possam nos oferecer oportunidades de estudo, aprendizado e conhecimento para que nós possamos desenvolver o potencial da nossa alma. O potencial da nossa alma é um potencial infinito, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com o potencial de sermos tão perfeitos ou quanto Ele poderia ser. O nosso potencial de crescimento é o mesmo do Cristo. Você está louco? Como é que eu vou conseguir fazer aquelas coisas que o Cristo fazia? Como é que eu vou conseguir manipular a matéria? Como é que eu vou fazer com que os peixes se multipliquem? Como é que eu vou curar os leprosos? Uma das coisas e um dos princípios básicos da divindade é a sua justiça absoluta, suprema. Se Deus é justo, soberanamente bom e ama a todos os seus filhos indistintamente, Ele não poderia ter criado nenhum dos seus filhos de uma forma diferente. Todos os seus filhos foram criados a partir da mesma forma, da mesma matéria, com os mesmos componentes e com os mesmos potenciais. E a todos eles são dados as mesmas oportunidades. Então, se o Cristo tivesse sido criado tão perfeito quanto Ele já o é, ou se Ele tivesse sido criado diferente do que nós, Deus não estaria sendo Deus, porque não estaria sendo justo. porque estaria privilegiando um apenas dos seus filhos. E se Ele tivesse privilegiado apenas um dos seus filhos, Ele não seria justo. Se Ele não fosse justo, Ele não seria Deus. Então, como Deus é absolutamente justo e ama a todos nós, todos temos a mesma potencialidade. O nosso potencial, e eu considero que é infinito, porque a nossa distância ainda que nos separa com o Cristo é tão grande, que dá a dimensão de como se fosse uma eternidade ou uma infinidade do que nós temos que evoluir e crescer. Mas ela é uma realidade, ela é o potencial que nós temos. Para que nós possamos alcançar esse potencial, nós precisamos de outros mundos, de outras existências, de outros planetas, que nos ofereçam gradativamente os ambientes que nós precisamos para evoluirmos e crescermos. vamos imaginar por consequência que nós chegamos na high school, último ano, nós somos seniors. Ah, mas eu não quero ir para o college. Não, não, não. Eu gosto dessa vida. Eu gosto de ficar aqui, eu gosto de ir para marching band, eu gosto de fazer os meus esportes, eu gosto de jogar basquete, eu gosto dos amigos que estão aqui, eu gosto do dança ambiente, dessa vida. Mas eu não quero ir adiante. Mas se você não for adiante, você não vai ter a oportunidade de conhecer outras situações e outros componentes no seu campo de crescimento que vão lhe dar outras oportunidades na vida. Aqui pode estar cômodo, aqui pode estar gostoso, mas você não vai desenvolver todo o seu potencial. Então, para que nós possamos desenvolver o potencial, nós precisamos ir para outros ambientes, porque aquele ali não tem mais nada para lhe agregar e para lhe ensinar. Agora, quando nós chegamos nesse estágio, nós automaticamente somos convidados a participar ou a irmos a um mundo um pouco mais evoluído onde novos conhecimentos chegarão até nós. Da mesma forma, se você não fez por merecer que este estágio tenha chegado, eventualmente, você tenha que ficar na high school por mais alguns anos até que todo o seu potencial de aprendizado tenha sido adquirido e esgotado naquele ambiente. Quantas e quantas vezes a gente não vê por aí na hora da formatura um sênior que não consegue se formar junto com a sua turma porque não se fez ou não concluiu todos os estágios, todos os estudos que precisava. É convidado a ficar naquele ambiente mais um ano ou dois até que tudo se resolva, até que se apresente as oportunidades e as condições de crescimento e de evolução até para que ele possa ir para um college um pouco mais adiante. Isto não é um direito adquirido, esse é um direito conquistado. para que nós possamos continuar no nosso processo evolutivo é necessário que nós façamos a nossa parte para conquistarmos e alcançarmos outros patamares no processo da evolução. Sendo assim, as muitas casas ou as muitas moradas na casa do meu pai são os diversos conglomerados planetários em que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade e a nossa potencialidade. ainda apenas como um registro eu não trouxe aqui o material mas ele existe disponível na revista espírita de 1868 nos meses de março de abril e de agosto existem referências e estudos que foram trazidos por entidades que se comunicaram com Kardec a respeito da vida em outros planetas mais especificamente em Júpiter onde esses espíritos comunicam transmitem as suas ideias percepções e visões de como a vida se desenvolve no planeta Júpiter. Então isso é um registro que está inclusive disponível a todos através da revista espírita que eu convido aqueles que tiverem a oportunidade de fazerem essa pesquisa e essa leitura ela é muito enriquecedora. Então é um registro que existe é uma narrativa que existe de como outros mundos se comportam perante o nosso. E tudo aquilo que nós estamos vendo hoje nesse processo desse mundo de transição que nós estamos deixando é a preparação para uma outra realidade que nós estamos vivendo. Mas como assim? O que você quer dizer com esse mundo de transição mudança de realidade? O que acontece? Por que nós estamos nessa situação toda? E assim por diante. Bom, dentro do livro dentro do Evangelho segundo o Espiritismo ainda nesse mesmo capítulo há muitas moradas na casa de meu pai eles nos dizem ou nos mostram os diversos mundos que estão que existem na classificação na classificação espírita. Nós temos os mundos primitivos nós temos os mundos de expiação e provas nós temos os mundos de regeneração os mundos felizes e os mundos supremos ou os mundos celestiais. Em cada um desse tipo de mundo nós temos uma característica nos mundos primitivos por exemplo que a terra já foi um dia é o lugar em que você tem as primeiras experiências biológicas ou as primeiras encarnações dos espíritos. Nos mundos de expiação e provas é um mundo ainda a dor o mal predominam e os sentimentos menos nobres os valores ainda não estão devidamente desenvolvidos dentro do espírito e as nossas atitudes não correspondem àquela realidade que o pai espera de nós. Os mundos de regeneração já tem uma outra situação onde o mal ainda existe mas já não predomina como predomina nos mundos de regeneração você tem uma oportunidade de fazer com que os seus valores morais cresçam e apareçam de uma forma diferente cresçam e apareçam de uma forma que possam mudar a nossa visão e o nosso comportamento e assim vamos gradativamente caminhando em cada uma desses estágios é importante lembrar que na obra da criação tudo está em constante crescimento e evolução os próprios universos as próprias galáxias os próprios planetas e estrelas tem o seu processo de crescimento de apogeu e de declínio tudo o que a gente vê hoje é uma transformação da matéria em todos os seus aspectos dentro do universo então hoje planetas ou galáxias que existiam há bilhões de anos atrás hoje já não existem mais porque já cumpriram o seu papel e outras realidades ocuparam o seu lugar da mesma forma que tudo é um processo de desenvolvimento de evolução na criação divina o próprio planeta a terra passa por esses processos e estágios de desenvolvimento como éramos um mundo primitivo na época dos dinossauros alguns milhões de anos atrás como passamos a ser um mundo de expiação e provas a questão talvez de uns 50 ou 100 mil anos atrás quando os primeiros hominídeos começaram a aparecer na terra como já começamos a passar por um processo de transição deixando este mundo de expiação e provas para que pudéssemos chegar a um mundo de regeneração onde uma nova realidade vai se aprimorar ou vai se aparecer e nós já sentimos neste momento essa transformação que a terra passa muitos valores e um dos maiores exemplos disso uma das maiores realidades que a gente pode ver é o conflito de valores que nós temos entre as próprias gerações nós vemos uma geração cada vez mais nova cada vez mais preparada e evoluída chegando para conviver junto com a gente enquanto que aqueles valores ainda ligados e arraigados ao mal ao ódio à vingança ao poder à cobiça à inveja ao orgulho esses valores começam a perder terreno perante essa nova geração que já vem atrás de nós essa molecada esses jovens que já aparecem hoje tem outros conceitos de vida tem outros conceitos e outras realidades muito mais preocupadas com o seu próximo com o bem-estar com o bem-estar do planeta do que com o seu próprio bem-estar então são valores que já vão mudando e vão mexendo com a nossa estrutura psicológica e com a nossa estrutura de evolução e de crescimento um novo mundo se descortina à nossa frente e este mundo de regeneração que se descortina à nossa frente nós teremos que conquistar a nossa posição dentro deles não é porque nós estamos na terra que vai nos ser dado como benesse ou como uma herança de que nós possamos participar disso nós temos que conquistar o nosso espaço como esse espaço é conquistado através da evolução dos conceitos e valores morais que nós temos dentro de nós através do desprendimento através das virtudes que nós conhecemos para fazê-las com que elas despontem dentro de nós mas como eu faço isso aonde estão essas virtudes como eu faço para desabrochar e desenvolver isso isso está intrínseco dentro de nós porque como filhos de Deus como criaturas divinas que nós somos Deus colocou em cada um de nós nas nossas consciências e nos nossos corações a sua assinatura a sua marca registrada e nós temos encurtido dentro de nós as leis divinas acontece que ainda num mundo muito material nós estamos olhando muito mais para fora do que para dentro nós estamos muito mais preocupados com as nossas necessidades materiais do que com as nossas necessidades do espírito e é exatamente esta transformação que nós vemos ocorrer hoje na sociedade as pessoas passam a se preocupar cada vez mais com o seu lado interno sem esquecer obviamente o lado material o lado externo mas já sem dar tanta importância como nós vínhamos dando nos últimos séculos ou nos últimos milênios a parte espiritual o componente intrínseco individual de cada um de nós o componente espiritual da nossa imortalidade passa a ocupar cada vez mais espaço dentro da nossa vida dentro da nossa jornada de crescimento os valores as situações a estrutura da sociedade como nós temos já não nos sustentam já não nos aguardam não nos encantam não nos satisfaz nós temos outras perguntas nós temos outras vontades nós temos outros questionamentos e nós vamos atrás disso até que nós possamos de alguma forma fazer com que isso desabroche dentro de nós quando a gente fala dentro dos mundos de regeneração que é o próximo estágio que a terra está procurando os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes a alma que se arrepende neles nos mundos de regeneração encontra a calma e o repouso acabando de se depurar sem dúvida nesses mundos o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria a humanidade ainda sentem as necessidades e as vibrações desta matéria mas já está livre das paixões desordenadas das quais são escravos neles não temos mais o orgulho que faz calar o coração da inveja que tortura do ódio que sufoca a palavra amor está escrita sobre todas as fontes uma perfeita equidade neles todavia ainda não está a felicidade perfeita mas a aurora da felicidade o homem aí nos mundos regeneradores ainda é carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes que a matéria lhe provoca não estão isentos não estão isentos de passarem por esses exames e por essas provas comparados à terra esses mundos são muitos felizes porque já existem um outro valor moral conduzindo seus pensamentos e as suas atitudes mas nesses mundos o homem é ainda falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império não avançar é recuar e se não está firme no caminho do bem pode voltar a cair nos mundos de expiação onde esperam novas e mais terríveis provas então chegar ao mundo de regeneração não nos garante por direito adquirido a nossa permanência nós temos que conquistar o direito de ali estar fazendo com que as nossas virtudes desabrochem dentro de nós mas aqui nessa passagem não é é se não está firme no caminho do bem pode voltar a cair nos mundos de expiação pode regredir de mundo o espírito não regride de conhecimento mas pode regredir de mundo porque não está preparado suficientemente para seguir adiante e quando a gente regride ou para não regredirmos como fazer como nos portarmos e como nos posicionarmos perante essa vida e esta existência para que nós não caiamos em tentação para que nós não caiamos nas dificuldades que sempre este mundo nos oferecem e aí então quando nós pegamos o capítulo 13 de João que começa a dizer lá atrás meus filhos estou me preparando vou deixá-los para onde vou vós não poderei ir porque não está preparado na casa dos meu pai há muitas moradas se assim não o fosse eu já vos teria dito estou indo preparar-vos os lugares para quando estejeis prontos podereis me seguir e tudo mais e aí então o Cristo diz e se eu for lhe preparar o lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver se nós seguirmos esses passos esses caminhos essas orientações nós chegaremos até os mundos celestiais onde o Cristo está hoje e se eu for eles preparar o lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé senhor não sabemos para onde vais como então podemos saber o caminho respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim se nós continuarmos seguindo os passos e os caminhos que o Cristo deixou para nós nós já temos trilhados a nossa frente o caminho desse processo evolutivo o caminho para que nós possamos ir ocupando gradativamente outras moradas no universo do pai no nosso infinito processo de crescimento e de evolução como todos nós somos fadados a este processo mais cedo ou mais tarde todos nós seguiremos esta jornada mas felizes somos nós outros que já temos diante de nós as pegadas do Cristo colocadas na areia para que nós a possamos seguir ele já veio demonstrou e exemplificou o comportamento e a postura que ele espera de cada um de nós basta que nós apenas deixemos brotar e desabrochar os valores da divindade dentro de nós para que nós possamos seguir adiante nesse processo está intrínseco está colocado essa semente já existe nós deixamos apenas nós temos que deixá-la apenas desabrochar dentro de nós cultivar esse sentimento deixar-nos morarmos deixar-nos nos levar pelos exemplos do Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim se nós seguirmos essas palavras nós jamais retornaremos aos mundos anteriores nós continuaremos seguindo o crescimento da evolução que o pai nos aguarda e nos espera não é difícil não é complicado nós não precisamos ser monges nem tampouco nos tornarmos eremitas ou nos afastarmos para anos e anos de meditação basta que apenas em alguns momentos e alguns minutos do nosso dia nós nos dediquemos a essa reflexão espiritual que da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo com a alimentação com o banho com a higiene com o repouso com o sono nós dediquemos alguns minutos a reflexão daquilo que nós estamos executando aquilo que eu fiz hoje poderia ser comparado a alguma das atitudes que o Cristo teve de todas as oportunidades que eu tive na minha existência hoje eu fiz aquilo que o Cristo faria em meu lugar eu segui os passos de Jesus talvez aqui sim talvez ali não puxa pai que amanhã então eu tenha a oportunidade de fazer diferente aquilo que eu fiz errado hoje e continuemos com isso porque da mesma forma que nós aprendemos na elementary school na middle school e na high school que os exercícios e a prática é que vão nos levar ao conhecimento e a perfeição daquilo que nós precisamos saber para seguirmos adiante só a prática desses exercícios da virtude é que nos levarão ao crescimento espiritual que o pai espera de nós basta apenas que nós nos dediquemos alguns minutos a essa reflexão e pouco a pouco essas reflexões vão se tornar parte importante do nosso dia e nós não vamos conseguir encerrar ou cerrar os nossos olhos sem ter feito essa reflexão passa a fazer parte do nosso processo individual como homens como indivíduos como espíritos imortais que somos e se decidirmos seguirmos essa estrada e os passos e as pegadas que o Cristo deixou para nós rapidamente o nosso mundo íntimo vai mudar a nossa realidade espiritual muda nós passamos a ver no outro e no próximo as oportunidades de crescimento e de ajuda que nós precisamos e não o nosso inimigo e não o nosso adversário todos nós temos as nossas dificuldades as nossas mazelas os nossos desafios a sermos cumpridos mas importante lembrar muito importante lembrar nenhum de nós está nesta terra para sofrer porque o Pai não fez a nenhum de nós com o objetivo de sofrer estamos aqui num processo de evolução e de aprendizado da mesma forma que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual onde recebemos os principais conceitos e informações a respeito da espiritualidade é na convivência nesta terra que nós colocamos em prática os ensinos recebidos na espiritualidade sem as necessidades da matéria sem o esquecimento do passado onde tudo tende a ser uma coisa muito mais suave e tranquila nós não somos convidados ao testemunho mas quando cerramos o nosso óleo para a carne esquecemos daquilo que temos na espiritualidade e somos convidados a convivermos um com os outros é aqui que nós somos impelidos a praticarmos a tolerância o perdão a calma a paciência a resignação a caridade a benevolência a indulgência e todos os outros valores que a virtude nos pedem é aqui nesta terra que nós colocamos em prática os valores pretendidos que o pai deixe com que a gente leve adiante é na nossa convivência diária que nós executamos esta escola é na nossa convivência diária que nós levamos adiante os estudos aplicados é aqui nesta vida que nós temos a oportunidade de aprendermos e seguirmos adiante que a luz do mestre Jesus aquele que veio muito antes de nós nos demonstrar os caminhos e as estradas da vida e do crescimento e da evolução que a luz dele possa vir até nós na noite nesta manhã iluminada e ensolarada para que possa iluminar os nossos pensamentos e aquecer os nossos corações para que nós possamos saber sempre em todos os instantes o que ele faria em nosso lugar e possamos sem sombra de dúvida seguir os seus passos os seus caminhos na estrada da vida que a misericórdia divina nos abençoe hoje e sempre a todos nós muito obrigado e aí e aí Obrigado.